Em 33, processo 48.572.17.2013.69. Pedido de impugnação interposto pelo supermercado modelo limitado em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que determinou o seu desligamento. Diretor relator, doutor José Jorosa. Contra a decisão do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CAD, tomada na 74ª reunião realizada em 12 de 11 de 13, que resultou no desligamento do consumidor especial do supermercado modelo, no âmbito da Câmara foi apresentado pedido de impugnação nos termos do artigo 29 da resolução normativa 545 de 2013. Tal pedido de impugnação foi apreciado pelo CAD em sua 77ª reunião, realizada em dezembro de 13, sendo mantida a decisão anterior. Por meio de carta, a CCA encaminhou toda a documentação considerada pelo CAD no julgamento desse caso, bem como os argumentos utilizados para promover o desligamento desse consumidor no âmbito da Câmara. Associado a esse pedido de impugnação, a gente solicitou efeito suspensivo, esse não concedido pelo diretor-geral substituto na decisão consubstanciada no despacho 101-2014. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Nos termos do artigo 2º da resolução 545, o desligamento da agenda da CCA pode ser motivado por inadimplemento conforme decisão proferida pela CCA em procedimento administrativo próprio. A caracterização desse dado de implemento envolve, entre os aspectos, o descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras, a ausência do pagamento integral de débito na liquidação financeira do mercado de curto prazo e o não recolhimento do encargo de energia de reserva. Em virtude do descumprimento das obrigações de aporte de garantia financeira associada à garantia financeira do mercado de curto prazo relativo ao mês de julho de 2013 e ao pagamento do encargo de energia de reserva nos meses de agosto de 2013, a CCA instaurou procedimento de desligamento do consumidor especial submercado modelo limitado. No âmbito desse procedimento de desligamento, o agente alegou que a ausência de aporte de garantia financeira está relacionada ao processo judicial que discute a manutenção do contrato de compra firmado entre o consumidor e a delta comercializadora de energia. A empresa encontra-se em processo de recuperação judicial e o seu desligamento traria graves consequências para a empresa. Desde a instauração do procedimento de desligamento, decisões proferidas em sede de agravo levaram o sobreestamento desse processo de desligamento. Todavia, em outubro de 2013, a CCA cumpriu a determinação judicial que afastou o registro do contrato de compra do supermercado modelo de modo que, a partir dessa data, não havia, segundo a Câmara, qualquer decisão judicial em vigor que dispensasse o consumidor do cumprimento de suas obrigações. Cumpre destacar que, no segundo semestre de 2013, o supermercado modelo deixou novamente de aportar garantias e não realizou o pagamento de seus débitos na liquidação financeira de mercado de curto prazo. Verifica-se dos autos que a CCA observou todo o rito definido na resolução normativa 545 de 2013, no que tange não só a caracterização da infração cometida pelo agente, mas também a condução de todo o procedimento de desligamento, sendo respeitado o direito do agente de ampla defesa e do contraditório. A atuação do consumidor no âmbito da CCA exige o cumprimento das obrigações estabelecidas na Convenção de Comercialização no Estatuto Social da CCA, nas regras do procedimento de comercialização. Logo, a não observância de requisito implica na instalação de procedimento de desligamento nos termos da resolução normativa 545 de 2013, de maneira a preservar a segurança jurídica das operações de mercado de curto prazo. Embora o supermercado modelo argumente que há uma expectativa de que ainda ocorra a decisão judicial proferida em seu favor, no que se refere a retomar do registro desse contrato de compra e venda e energia elétrica firmado com a Delta, comercializadora de energia, tal expectativa, além de não lhe assistir qualquer razão, não terá o condom, na hipótese de verificar que desfazeram sua obrigação de pagamento do encargo de energia de reserva. Descumprimento, esse também motiva o seu desligamento. A cobrança do encargo de energia de reserva, independente do nível de contratação do consumidor, e a inadimplência na liquidação financeira ativa à contratação de energia de reserva, por si só enseja o desligamento de uma agenda da CCE, conforme definido no inciso 7 do artigo 5º da resolução normativa 545 de 13. O consumidor, para atuar na CCE, não precisa de outorga ou mesmo de autorização, devendo o seu ingresso observar os requisitos legais. Entretanto, a sua permanência está condicionada ao cumprimento de todas as obrigações impostas a um agente de mercado, motivo pelo qual o descumprimento dessas obrigações, observado todo o rito do procedimento administrativo instaurado pela Câmara para tal finalidade, resulta no desligamento ao consumidor. do exposto e considerando o que consta do processo, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pelo supermercado modelo limitado, contra a decisão da CCE, que determinou o seu desligamento para, no médio, negar de provimento. É o voto. Tem discussão. Aqui eu acho que vale reforçar um ponto que o doutor Jurosa explora no voto, que não tem sido raro, depois que essas regras foram definidas, eu diria endurecidas, com relação a esses agentes do mercado, os consumidores livres, que eventualmente deixam de cumprir as suas obrigações no âmbito do mercado. E a consequência, na medida em que ele tem essa situação de inadimplência, de maneira reiterada, é no limite o desligamento do consumidor feito pela distribuidora. Porque se ele não cumpre com a obrigação dele de comprar contrato, de aportar as garantias, ele pode agregar um nível de risco no mercado que não é apropriado. E se ele volta, quer dizer, se ele não tem a energia contratada, não cumpre as suas obrigações e fica na distribuidora, a distribuidora não tem a obrigação de fornecer energia para ele, sendo ele um consumidor livre, porque senão isso volta na forma até de perda dentro da distribuidora, na medida em que para ele voltar para a condição de cativa, ele tem que cumprir lá uma certa carência, um certo rito. Então, não tem sido raro essa situação de alguns consumidores terem esse comando de desligar, e aí é uma situação absolutamente grave para o consumidor. Mas eu diria que esse mercado livre de energia elétrica não é um mercado para amadores. Se realmente o consumidor não tiver conhecimento profundo do mercado, ele precisa fazer isso com um assessoramento mais cuidadoso, ou através de uma comercializadora, ou ele mesmo contratando quem conhece do assunto. O que eu estou reforçando nisso, porque nós já tivemos situação similar em outros fornecedores, ou temos em curso outro grande fornecedor que tem a mesma dificuldade. Aí depois fica meio que num desespero, tentando evitar o desligamento do mesmo. Mas isso certamente não acontece de uma hora para outra, para chegar a esse ponto, ele certamente já foi devidamente avisado, tem que ser avisado com uma antecedência importante, parece que um mês, e ele certamente já foi notificado, ou já foi alertado pela CCE até chegar nessa fase do desligamento. Não é só, então, reforçar isso, porque realmente o consumidor livre precisa ter bastante cuidado. Ainda mais no momento como nós temos hoje, que realmente o valor da energia no mercado de diferença está muito alto. E aí se você é livre, é livre para o bem e para o mal. Você é livre para usufruir dos benefícios de ser livre, mas tem riscos associados a isso. É, eu acho que é importante ressaltar, né, Romil, que essas decisões nossas têm que ser célebre, né? Até porque, nesse momento, quem está micando com o fornecimento de energia, por enquanto, é a distribuidora. Porque, como ele está ligado à distribuidora, nesse caso específico, lá em Cuiabá, que eu conheço bem, a distribuidora está fornecendo energia para ele, de alguma forma, que depois vão ter que buscar receber. Então, quanto mais nós decidirmos, em última instância, por acartar a decisão lá da CCE, eu acho muito melhor, né? Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pelo supermercado modelo limitada, contra a decisão da CCE, que determinou o seu desligamento para, no mérito, negar o impugnamento. Próximo.